Olá, sejam todos bem-vindos, gente, a mais um vídeo vou aqui mostrar pra vocês, ó, uma linda S10 de ano 2000, mas tá muito bonita mesmo, gente. Vamos mostrar, vamos conferir isso aí, né? Vamos lá. Então, gente, tá aqui, ó, tá com a pintura uniforme, tá com a pintura boa, os pneus estão novos, vou logo focar aqui pra vocês, ó. Os pneus estão novos. Vamos, fica até o fim, tá, gente, que a gente vai, vai informar tudo pra vocês, vai informar preço, vai passar o contato aqui do amigo. É Luiz, o amigo Luiz aqui, tá? Olha a carroceria, como tá inteira, tá com a carroceria toda inteira. Adianto mais uma vez pra vocês, os pneus estão novos, olha a carroceria aqui, ó, a carroceria aqui, ó, a madeira. Toda uniforme aqui, todas inteiras, as madeiras. Eu ainda vou dar um giro aqui, seu Luiz, vou dar um giro pro outro lado, que eu quero mostrar ela toda em volta, tá? Não vou perder nenhum detalhe aqui, com os amigos aqui. O S10 2000, de ano 2000, fica até o final, que eu vou passar o preço, vou passar o preço pra vocês e vou deixar o contato aqui do amigo. Opa! E aí, amigão? Isso aí, por favor. Olha aí, gente, ó, a carroceria, ó. Toda inteira, tá, gente, a carroceria. Agora, vamos mostrar aqui agora o interno. Vamos mostrar aqui o interno, ó. Esse aqui é o interno. Vamos mostrar o teto aqui. Está sem mofos, olha aí, ó. Ok? Vamos mostrar os bancos, ó. Os bancos estão inteiros. Estão inteiros os bancos. Vou mostrar o câmbio aqui. Olha o câmbio. Ok? Está com o rádiozinho. O volante. O volante está inteiro. O volante está inteiro, gente. Aqui, ó. Então, vamos mostrar aqui o motor. Vamos mostrar o motor aqui, ó. Está fechando bem. Ele bateu ali sem esforço algum. Ele já deixou aí meio que aberto. Pra gente já mostrar. Então, olha o motor, gente, ó. É MWM, hein? Estou vendo aqui, ó. Mostrando aqui, ó. Motor MWM. A bateria está na garantia, adianta ali. É, está o motor enxuto, gente. Está aqui, ó. Vou dar um foco aqui pra vocês. Vamos focar aqui, ó. Está o motor enxuto. Ó. Sem vazamento algum, como vocês estão vendo ali. Está o motor. Ó, olha. Ele passou a chave aí, gente. Estou sem... Olha. Passou a chave. Sem problema algum. Ela já liga. Tá, gente? Ela está, ó. Show de bola. Show de bola. Passou a chave, pega, né? É, disse que eu pegou. Não dá pra trás, não, né? Não, dá pra toda pro dia. Pra viajar, né? Passou a chave, pegou, gente. Então, como vocês viram aí, ele passou a chave, ela já pegou. Tem um motor silencioso. Uma vez que ainda o capô aí está aberto. E mesmo assim, o motor é silencioso, tá, gente? Então, vamos falar aqui com o amigo. Muito bem. Vamos lá. Bom dia. Tudo bem, amigo? Eu falo com quem? Luiz Bernadinho de Santos. Luiz, passa aí o preço aí. Eu peço 38 dela. 38? É. Está toda certinha. Está toda pronta aí. Só pegar, transferir pro nome e sair andando. É. Já saí com frete, né, gente? Já saí com frete. Deixa o contato aí. É 9242-7152. 9242-7152. DDD-81. Qual é a cidade? É Caruaru mesmo. Tá, gente? Então, os interessados, entrem, contatam aí e negociam aí, tá? Esse lindo carro. Fala pra ele que veio através do canal Adilson Jurandir no YouTube. E ele ainda vai conversar com você e ainda vai dar um descontozinho pra vocês. É um chorinho. Você faz um chorinho aí que ele ainda cai uma coisinha. Valeu.